Fala galera, eu estou saindo de São José do Divino, checo no norte de Minas, fica perto de Tioflotone, vai ficar aí uns 50 km, 60 km de Tioflotone. Só que eu queria filmar a cidade ontem que eu cheguei, só que eu cheguei já era 10 horas da noite, tudo escuro, chovendo, vocês podem ver a pista até molhada, e eu na saída agora, os caras foram lavar o caminhão para mim e jogaram meus negócios fora de colocar o telefone aqui, não tinha como filmar, eu tinha que arrumar uma estrada aqui agora. Aí eu vou passar dentro de Nova Módica e dentro de Pescador, de Craversas, do Cidade. Aí eu vou fazer esse vídeo aqui agora, na estrada aqui até chegar em Nova Módica. Nova Módica, é, Nova Módica. Não vem ruim para falar. Aí que é só fazenda. Tem chovido esses dias aqui, o rapaz foi que está chovendo todo dia, você vê que a pastagem está tudo verde, está bonito. É uma região meio montanhosa, mas é bonito aqui. Estrada cheia de curva. Então está carregado, é um saco. Até mais agora que eles estão carregando com palos de 40 sacos, antes era 35, então subiu mais uma fiada. Aí fica alto pra caramba, fica ruim para descarregar, ruim para carregar, o caminhão fica ruim de curva. Você fica ruim para achar o centro do caminhão, para ficar bem distribuindo o peso, o caminhão fica dando cabeçada. Fica muito traseira a carga. Se você for na frente, a traseira fica leve demais. Se for mais atrás, a frente fica leve demais. Não, vai ficar um saco esse trem. A gente está vendo aí o motosserviço e vai ver se sai fora do cimento. Dependendo da hora que eu chegasse hoje, eu ia já carregar no outro trabalho. Parece que é ferro. Fazer igual o clandestino channel lá da Inglaterra, carregar ferro. Só levando ferro. Vamos experimentar lá para ver se for melhor, a gente vai sair fora do cimento. Cimento do caminhão suja todo, garra cimento no caminhão, é um saco. E eu tive que ajudar a descarregá-lo agora, foi bater carro já para os caras, batia uns 300 sacos. Uns 250 mais ou menos. Porque senão eu não saía daqui hoje não. Agora você vê, 11 e 8 da manhã. Eu saí da 11 horas, tem 8 minutos que eu saí de lá. Cheguei lá para descarregar às 7 horas da manhã. O cara pôs só dois camaradas para descarregar. Essa carga aqui é carga para três pião para descarregar. Pagando só 80 reais para descarregar. Lá em Tiaflatona é 150 para descarregar uma carga dessa. Não, na verdade é para gostar, hein. 50 para cada um. Porque a gente tem que pagar mais 50, mas mais um. Aí começou a chover. Ah, eu vou bater essa carga para isso aqui para mim poder sair daqui. Isso não sai daqui não. Vai de graça. De graça não foi, foi para mim, né. Para mim não vim embora mais rápido. Então eu estava lá de salada depois do almoço. Se tivesse só os dois, eu creio que faltava aí uns... A essa hora deve estar faltando uns 100 sacos para descarregar ainda. Se tivesse só os dois. Se eu tivesse que pegar para ajudar. Cansei, suei. Tinha que trocar de roupa, tem que tomar um banho agora. Vou fazer uma roupa que sabe fazer isso. Olha o perigo, olha a da Maria na estrada aí. Aô, da Maria. Fiquei desligada a buzina. Cabe que eu lembrei. Ah, foi aqui que eu subi ontem devagar, então. Uma mini serra. Ontem a noite eu subi esse vídeo de terceira. O clima aqui está bem gostoso. Não está quente, porque geralmente isso aqui é quente para caramba essa região aqui. Mas está nublado, o sol sai devagarzinho. Aí cai um sereno, cai um chuvisco. Eu tive que parar a descarga duas vezes, lonar o caminhão de novo. Mas está valendo. Foi bom, eu nunca tinha vindo aqui, eu conheci a cidade. Eu vou sair da cidade. Bonitinha. Maior do que Nova Mótica. Nova Mótica, basicamente, atravessa ela ali rapidinho. Cinco minutos de atravessar a cidade. Ela é quase que a rua principal, tem poucas ruas universais. É, está começando a chaviscar de novo. Agora aqui para dentro, a fazenda aqui é bonita, eu gostei. Na verdade, nem é tão montanhoso assim não. Os morros aqui estão aqui abaixo. Não é alto não. Lá para onde eu nasci é mais alto que esse aqui. Ah, não fui até umas pedeiras, até bonito ali, ó. Mas que é para perto da estrada, elas vão lá embaixo. Ah, aqui ontem parou o caminhão e caiu o cimento aqui, ó. Nem vou passar lá não, isso é já tudo. Estourou o saco de cimento ali ontem. Não foi eu não. Estou fora disso. Olha o caminhão pegando leite aí na fazenda, ó. Depois de estar assim, agora já dá com a janela aberta. Só para pegar um pouco de ar úmido, né, que está imediato, está ficando seco o tempo. Tem um arzinho fresquinho gostoso, cheiro de molhado, cheiro de chuva gostoso. Esse caminhão, nós fizemos uma revisão dentro de 40 mil. Aí regularam a válvula de novo, mas ficou silencioso pra caramba de novo. Porém, ficou lento também para arrancar. Você está arrancado e está lento demais. Para ele ser duas turbinas, você tira o pé e as esvazia. Você pede o pé, tem que encher as duas turbinas, aí ele fica mais lento para arrancar. Depois que encheu também que arrancou, vai embora. Aí você está aí a 80 por hora, você tira o pé aí para fazer o que você chega de fazer de alguém. Aí limpou, você aperta o pé para acelerar, para fazer a ultrapassagem, já demora demais para retomar a velocidade. Ele tem muita força. Trabalha muito é no torto. Hoje ele tem bastante. Eu desço a câmara também para filmar mais centralizado. Com sete minutos de vídeo. Já deve estar perto da cidade. Eu não tenho muita referência aqui não, porque é a primeira vez que eu venho, então eu não sei quando é que está chegando o pé. Isso aqui é rápido, é 15 quilômetros. Eu já tinha saído, antes que eu comecei a filmar, já tinha andado uns três, um quatro. Só para vocês conhecerem a região mesmo. Para lá vai, é um cavaleiro ali, ó. O vaqueiro, ó. Aô, tchau! Aô, cumpadi! Lá na frente está chovendo, ó. Aqui está começando a... Vamos olhar o para-brisa já. Já umas gotinhas já. Lá na vadinha, o Flobril está soco. Estou fazendo um monte de leão. Parece merda. Muita comida, eu vou escrever. Agora depois de nova módica Pra lá, pra filmar, pra você chegar em pescador Fica ruim, porque esse trago tá muito ruim Mas muito ruim mesmo, tá Só remendo Só remendo Vai lá balançar pra caramba Essa parte aqui tá que tá boa Tá bom mesmo Tem um ou outro remendo Aqui pra exemplo, já não tá muito bom não Como é que balança Mas é um pedacinho pequeno Ah, parece que já tô chegando A cidade já não A cabeça da porta também tá boa, não balançou nem nada Olha, tô checando Tá velha nova módica já Achei que essa laguna Muita noite fosse mais alta Ela tá lá embaixo Aqui é calçamento Vai balançar um tipo Olha, tem duas máquinas aqui, ó Caminhão, gancho Pra fazer serviço aí E aí E aí O cara não tratou manobrando ali Ajo, peco Sentiu É isso aí, tchau Dá licença O que eu cheguei na cidade Fui em Portalhada Estou em Nova Módica já É essa cidade que eu já vi bastante vezes Onde eu fui que eu não tinha ido ainda São José do Divino Essa cidade aqui Isso é praticamente Essa rua Diretão aqui, ó A direita aqui tem Um bairro ali pra cima ali Que é pequeno também Tem uma rua lateral aqui à direita Que acompanha essa aqui Do lado de esquerda já não tem Só tem umas ruas atravessando aí pra cima Vamos ver essa aqui, por exemplo, ó Aqui não tem mais nada, não Pra pra baixo aqui tem outro bairro pra cima ali A cidade que é pequena A escada tampada tava lá onde eu tava Parou lá e saiu Já tô na metade da cidade, ó Aqui é um pés de um polo esportivo Pra direita aqui Uma pracinha Assembleia de Deus ali Zeminha Confecções Delegacia Delegacia Despertar O posto da polícia ali Delegacia já é assim Delegacia já é assim Delegacia Pescador A rua principal lá é mais movimentada Do que essa aqui Já tá lá mais perto da 116 Ela vai tá 20 quilômetros da 116 Aqui tá 40 Não chega a 40 não A gente tá 38 Só 18 quilômetros Pescador, né? 38 Isso mesmo Aí, ó Já tô saindo da cidade, ó Agora o lado esquerdo Aqui já tem um bairro também Do outro lado já não tem Ou tem, acho que ainda tem ainda Então a cidade é bem pequena O clima aqui hoje tá bom de ficar em casa Quietinho e dentro de casa Só jogando um Eurotrupe simulador Com um futebolzinho no Xbox Olha, tem um campo bonito aqui, ó Gramadão, retinho, ó O campão aqui tá top demais Tem um bolo ali, filé Tô fazendo esse poço aqui agora que não tinha Esse poço é novo, não tá pronto ainda Esse restaurante aqui também não tinha Tá ruim nem passar caminhão aqui Não parou ali não Vou parar lá na 116 Lá tá 10 conto, almoço, self-serve Cara na vontade O poço lá Vou parar lá Eu ia parar pra pintar os cubos da roda De azul Um azul turquesa Um negócio assim E ficar bonito Ficar meio branco Preto e branco Mas com esse tempo de chuva aí Acho que eu não vou mexer aqui Não vai rolar não Eu já peguei chuva As rodas já sujou Se não vai dar certo Não, vamos embora direto Vamos passar por aqui de novo Se tiver com tempo seco Eu faço isso Tá vendo? Já saiu dessa ideia Vou parar o vídeo Aqui tá com 15 minutos E daqui pra lá agora A estrada é bem ruim Ah, pra você ver, ó Tem que ficar desviando Vai balançar muito Beleza, galera? Valeu Fui Até o próximo vídeo Se der eu faço pescador Se não der Feio até o próximo Até outra cidade Até outro dia E outra entrega Valeu Fui Até mais aí